O direito vive em constante mudança e acompanha a evolução do tempo. Dentro dele existem várias temáticas. Uma delas é o direito processual civil, que é o conjunto de normas e princípios jurídicos que ditam as regras que devem ser aplicadas nos procedimentos judiciais e extrajudiciais de resolução de conflitos de natureza civil. Isto é, fazer valer o respeito às leis de forma definitiva. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, disse durante a abertura do seminário que as mudanças da justiça tiveram reflexo direto na vida dos brasileiros. O tribunal, para ferir a tempestividade do recurso, tinha que olhar o carimbo, a data que era aposta pelo carimbo de protocolo do tribunal. E às vezes os tribunais, quando recebiam, batiam o carimbo de protocolo, esse carimbo não era legível, a data não ficava legível. Então o tribunal não conhecia o recurso, porque o carimbo estava legível e ele não podia certificar a tempestividade do recurso. Exigia que fosse apresentada uma certidão dessa tempestividade. Como a parte não trazia, ele, de imediato, acabava não conhecendo o recurso. Um dos painéis falou sobre o recurso repetitivo, que é aquele que representa um grupo de recursos especiais que tenham teses idênticas, ou seja, que possuam fundamento da mesma questão de direito. O mecanismo ajuda a desafogar o número de processos judiciais. Os recursos repetitivos é que têm viabilizado os tribunais superiores, racionalizando o seu trabalho. Nós temos hoje no Brasil mais de um milhão de advogados, nós temos 100 milhões de processos em tramitação e boa parte deles são exatamente demandas repetitivas. Se o recurso repetitivo é importante para o judiciário, a inteligência artificial tem sido tratada como uma ferramenta revolucionária. Ela pode ajudar, por exemplo, a identificar semelhança entre os processos. A inteligência artificial chegará nos tribunais e passará a fornecer padrões decisórios. E esses padrões decisórios se replicarão em outros casos semelhantes. E nessa medida haverá um sensível ganho de escala de tempo na prestação judicial. Depois de mais de oito horas de debate sobre o direito processual civil nos 30 anos do STJ, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, participou do encerramento ao lado do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha. Durante a palestra sobre o futuro das cortes superiores, Dias Toffoli disse que o STF tem 37 mil processos em tramitação. O magistrado ressaltou que é preciso repensar os meios de julgamento para diminuir, cada vez mais, esse número. Nós temos trabalhado aqui com uma cooperação constante em interlocução com as demais instâncias judiciais. Investindo na modernização administrativa, no fomento da inovação tecnológica. Eu iria falar aqui um pouco sobre o sistema Vitor, que ele vai identificando exatamente os casos de repercussão geral e já vai fazendo um trabalho em segundos que se levaria a horas ou dias para ser feito com a mão de obra humana. Nós temos que nos adequar a essa nova realidade.